Um ponto muito importante no React, estado e ciclo de vida. Esse ponto aqui, ele pode dar uma aula completa só a ele, eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas ele pode ficar bem confuso, principalmente quem está começando com a linguagem, para entender como que é esse ciclo de vida do React, principalmente agora com os hooks. Mas eu vou utilizar a classe para mostrar os exemplos, mas muita gente às vezes se atrapalha um pouco com o React por não pegar o ciclo de vida. Uma das coisas mais importantes com o React, ou qualquer tecnologia, qualquer coisa da vida na verdade, é pegar bem o básico. Se vocês não entenderem bem o básico, qualquer outra coisa vai ser difícil, algo mais avançado vai ser bem difícil de pegar. Então, o que eu falo sempre? Vai aprender o React, vai aprender o Ingram, qualquer outra coisa, novas tecnologias que vão surgir no futuro, saiba um JavaScript. Quer ficar bom no React? Saiba o JavaScript. E saiba como funciona o React. Então, aprenda o ciclo de vida dele. Ele tem esses quatro estados, inicialização, montagem, atualização e desmontagem. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o vídeo. Beleza. Inicialização. Ele vai passar pelas props, estado, montagem. Isso daqui, component will mount, component did mount, show do component update, show do will receive props, component did update, são funções do React. Esse estado, esse ciclo de vida, isso aqui é matéria para uma outra aula, mas é muito importante vocês aprenderem como ele funciona. Então, toda vez que é criado algum React, ele vai passar pela inicialização, onde vão passar todas as propriedades dos estados. Esse component will mount, na versão 17, ele vai ser removido, já foi depreciado, ele vai ser removido. Funciona ainda na 16, mas ele está como unsaved, ou seja, na próxima versão do React, ele não vai existir mais. Ele executa antes do componente ser renderizado, na sua página, do seu elemento ser renderizado. Então, vocês percebam aqui, component will mount, antes do render. O render é executado, ele vai montar a sua página. Depois ele tem essa função, que é o did mount. Ele vai ser criado após o render. Esse outro aqui é quando ele vai receber as propriedades. Aqui ele vai atualizar as suas propriedades, pode ser que você queira atualizar ou não. Ele vai receber as propriedades, ele vai chamar o render novamente. Ele fica nesse ciclo de vida. Algo importante no React, tem que tomar muito cuidado, principalmente pode ter gargalho de performance. Toda vez que uma propriedade é alterada, ou um estado, ele vai renderizar a página de novo. O React, ele funciona toda vez que ele abre, que a sua página é aberta, ele autora o DOM virtual, ou seja, vai renderizar. Alterou uma propria, um estado, ele vai atualizar de novo. Só aquele bloquinho. Beleza? Então, é comum ter alguns problemas de aplicação aqui, por renderização, fazer um re-render, demasiadamente, por não utilizar, principalmente, o show do component update, o update, eu ter o update essas três funções aqui, e não saber trabalhar com elas. Mas, isso daqui é matéria para outra aula, não se preocupar, é só, pega bem, assim, como a gente vai trabalhando, mas como o React vai funcionar, vocês vão ver ao longo do curso. Importante aqui, nenhum componente, pai ou filho, deve saber se outro componente possui estado ou não. Lembra quando eu falei que o componente no React é isolado? Ele pode passar as propriedades, mas ele não sabe o que o outro está fazendo, o outro componente está fazendo. Ele trabalha só na caixinha dele ali. É claro que ele pode receber uma propriedade através de função, disparar o retorno dela, mas não é responsabilidade dele trabalhar no estado de outra aplicação. O estado é apenas local ao componente, e caso seja necessário ver algum atributo para outro, então é feito via props, como a gente já mostrou, como eu já mostrei para vocês. Agora vamos para o nosso último exemplo, que é o Lifecycle. Beleza, aqui, pessoal, eu vou criar com o escopo de classe, até para vocês verem aqui como criar um componente com classe. porque eu não vou falar sobre hooks, que é algo mais recente no React, pode causar bastante confusão. Aqui tem um escopo de classe. Opa, eu estou usando o Extend, isso. Estou falando aqui para a minha aplicação, aqui, meu app, este é o do component. esse carinha aqui, que é do React. Eu não vou explicar muito o que é um component, ele tem um outro que chama PureComponent, mas esses dois parâmetros aqui, esses dois atributos, é para poder criar um componente com o React. se for utilizar a classe, eles são obrigatórios. Aqui eu vou ter um retorno. Quando for classe, eu tenho o meu método render. Tudo que for, se for retornado, seu JSX, exige a função render, que vai ser executada. Eu vou ter uma div. Eu tenho o meu construtor. Isso daqui é JavaScript, ou seja, eu tenho o meu construtor. Eu preciso passar minhas propriedades. Vou dar um super props. E aqui dentro, eu tenho o meu stage, onde eu posso utilizar ele em qualquer lugar da minha classe. Eu vou colocar aqui um exemplo. relógio, ele vai começar com mil milissegundos. Eu vou ter um exemplo. Relógio e copo. Ele vai começar com água. Eu vou ter um botão. Exemplo bem esquisito, né? Copia, relógio e copo. É beleza. Eu vou apresentar quantos milissegundos meu relógio está agora. Então, já que eu quero acessar algo do meu stage, eu vou colocar thisState.clock. Lembra da desestruturação, destruction? Eu posso utilizar aqui também. Para não ficar tão verboso o código. vou ter uma função aqui no meu botão. um erro aqui. Vou fechar ele. Ele vai colocar alterar copo. Estou falando português e inglês, mas é sempre bom escrever em inglês nas suas explicações. quem não tiver o hábito é muito bom começar a ir aprendendo, porque principalmente documentação em qualquer linguagem, qualquer tecnologia, a maioria da... tudo que sai novo de documentação vai estar primeiro em inglês até que alguém traduz. até a escrita de código é uma boa prática ser feita em inglês. mas aqui eu vou criar uma função alterar copo Criou melhor um function para não ter um escopo this, mas poderia ser um function também, como preferir. aqui, ó, existe o setState do react. Para ele, ele consegue controlar esse carinha aqui, que é o state. Eu posso passar qualquer parâmetro para ele alterar. Tem como fazer esse daqui no react também. this.state copo recebe refrigerante. Vai funcionar, ele vai alterar o valor, mas não vai alterar a sua aplicação, ou seja, o efeito não vai... o copo não vai mudar para refrigerante. Então, se vocês quiserem alterar algum valor do state, utilizem o setState. eu posso passar todos os parâmetros que eu tenho aqui dentro, até mesmo criar novos. Vamos subir nossa aplicação. Pode subir a errada. Não tá instalado. Vou instalar novamente Beleza Opa Função não existe Ah, que eu estou executando ela direto Como estou em classe, vou usar o this Beleza, está vendo aqui que ele já Utilizou, já Apareceu o copo Que está no meu state Lembra daquele do estado Deixa eu voltar aqui Inicialização Recebimento de props Criação do meu estado O componente vai ser montado Não fiz nenhuma modificação Ele vai renderizar Existe o componente did mount Depois que ele for montado Vou colocar só um exemplo Vou colocar só um timeout De 2 segundos Vou colocar mais um Assim que alterar na explicação daqui 3 segundos Ele vai alterar O valor do botão Mas aqui está bem pequeno Deixa eu aumentar aqui a fonte Vou colocar o h1 Beleza Assim que ele renderizar a nossa aplicação Ele vai passar para o construtor O componente do mount Depois que ele renderizar Depois que ele renderizar ele vai executar o did mount E vai atualizar o nosso estado Mudando para suco Eu uso uma ferramenta aqui que é o ragged devtools Ele vai, ele executa o highlight toda vez que a nossa aplicação é alterada Deixa eu ativar aqui Deixa eu ativar aqui Então toda vez que ele tem um renderizar de novo Tá vendo que ele piscou azulzinho rapidinho? Ó, é onde está tendo alteração no react Eu vou clicar no botão Ele vai alterar para refrigerante Tá vendo que está piscando na aplicação? Ele está alterando o DOM virtual Eu tenho aqui ele Ó, alterou só esse pedacinho Beleza? Isso daqui é uma má prática Não deve ser utilizado Eu vou atualizar ele diretamente Porque ele não vai renderizar de novo Não vai ter o efeito Então pessoal, aqui eu só queria mostrar rapidinho O que é o state Como é que eu passo propriedade Como é que eu crio uma classe com o react Então, esse assunto vai ser abordado em outras aulas Ele é bem complexo Mas, sempre que quando for estudar o react Aprendam como funciona o ciclo de vida dele Pode parecer que é o básico Mas, sem isso daqui Vocês não vão entender coisas mais avançadas Então, primeiro, claro Precisa aprender tudo Para começar a trabalhar com o react Cria um projeto Cria uma aplicação Fazer algo bem pequenininho mesmo Vendo essas modificações Do seu estado Mas, mais para frente Vocês vão ter que ir pegando cada um Cada ciclo de vida Cada parte do ciclo de vida Até para melhorar a sua aplicação Vocês vão ganhar muito mais ferramentas E poder Tornando o projeto muito mais escalável Conhecendo cada etapa do ciclo de vida do react Pessoal, a gente já está quase aqui no final Eu queria falar um pouquinho sobre o ecossistema do react Bem rápido Como eu falei React é uma biblioteca Então, ele não vai funcionar Ele funciona sozinho Mas, para aplicações robustas Grandes projetos Vocês vão ter que colocar outros pedacinhos dentro dele Então, coloquei só alguns exemplos Existem infinidade de bibliotecas De ferramentas React router Redux É para gerenciamento de estado Mas, hoje, com o Hoops Dá para utilizar outras abordagens Material UI Como se fosse um Para a criação de interfaces Ele traz todos os componentes Para você não ter que ficar criando Componentes com menu, botão Ele vai trazer todo um estilo para vocês Antes, design é a mesma coisa Storebook Para a criação de Esse é para o modo de desenvolvimento Criação de componentes visuais Apresentação dos componentes visuais No modo de desenvolvimento Gasp JASP Que é para teste React 18N Para internacionalização Então, são ferramentas Que vocês vão instalando no projeto Assim como a gente instalou O React React DOM E o React Scripts Então, toda vez que tiver Vocês querem adicionar alguma coisa No projeto Vocês vão criar uma biblioteca Ou criar um utilitário no React Ou fazer a instalação De alguma outra dependência Isso é algo que muitas pessoas falam assim Ah, mas com o React Eu vou ter que saber Isso aí, conhecendo várias coisas A curva Para me aprender cada uma é maior Não Eu vejo isso como uma grande vantagem Você tem muito mais liberdade E poder nas suas mãos Então, às vezes Uma ferramenta que não está te agradando Não está dando certo Remove Vocês vão poder testar rápido E falhar rápido Então, eu acho isso aqui Muito vantajoso Então é isso, pessoal A gente está chegando no final Da nossa aula A introdução ao React Espero que vocês tenham gostado E caso tenha alguma dúvida Estou deixando aqui Alguns links meus Que são de redes sociais Do meu LinkedIn Do meu GitHub Vou disponibilizar todo esse código Do meu GitHub E está aqui no meu e-mail também E muito obrigado Por um tempo que a gente passou De muitos aqui E espero que vocês tenham gostado E a gente se encontra na próxima aula Que eu vou falar de Webpack E o Babel Beleza? Valeu, pessoal